É recomendado o uso preventivo de vermectina em bezerros de corte? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, doutor em zootecnia, com mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, trazendo mais uma aula de alta qualidade para você, produtor rural, porque o meu compromisso com você é aumentar a sua produção de carne e leite por hectare em ano. Eu tenho um compromisso com você, eu assumo um compromisso com você, eu estou cumprindo o meu compromisso com você, são mais de 1.300 aulas gratuitas e de alta qualidade para você, produtor rural, aumentar a sua produção de carne e leite por hectare em ano. Eu tenho um compromisso com você, eu assumo um compromisso com você, e você assume um compromisso comigo? Assume o compromisso de se inscrever no canal se não é inscrito? Assume o compromisso de compartilhar as aulas com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Assume o compromisso de curtir os vídeos, deixar o comentário, porque fazendo isso, assumir esse compromisso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. E eu serei muito grato a você. Faça parte das 97% das pessoas que assistem os vídeos e são inscritos no canal. Professor, é recomendado usar de forma preventiva a ivermectina em bezerros? Sim, vários estudos realizados pela Embrapa, gado de corte, têm demonstrado uma melhor eficácia na prevenção de bicheiras, miízes, umbilicais. Quando você faz uma associação do tratamento do umbigo com álcool iodado, mais aplicação de 1ml de ivermectina em bezerros? Então, foram feitas pesquisas pela Embrapa, gado de corte, e constatou que apenas a cura do umbigo com iodo ou álcool iodado, sozinha, não foi tão eficaz quanto a associação da cura do umbigo bem feita com álcool iodado, mais aplicação de 1ml de ivermectina no bezerro recém-nascido. Mas essa aplicação de ivermectina tem função de quê? De prevenir bicheiras umbilicais, miízes, bicheiras no umbigo do animal. Então, quando associado à aplicação de ivermectina mais a cura do umbigo, ivermectina mais cura do umbigo, o controle da bicheira umbilical foi muito mais eficiente do que só a cura do umbigo com álcool iodado isolado. Então, é nesse sentido que a ivermectina é recomendada. Para prevenir bicheira umbilical, o umbigo é porta de entrada para vários micro-organismos. O umbigo dá acesso a todos os órgãos internos do animal. Quanto mais rápido esse umbigo secar, cicatrizar, melhor. Uma bicheira umbilical é terrível. A ivermectina atua tanto nos ectoparasitas externos quanto nos endoparasitas. Então, essa aplicação de ivermectina serve de forma eficaz para prevenir bicheiras umbilicais, miízes, que ocorrem nos bezerros em grandes fazendas. Mas já existe no mercado outros princípios ativos mais eficientes, como moxidectina, doramectina. Você pode até estar aplicando esses outros princípios ativos. Mas esse trabalho da Embrapa foi feito com a ivermectina mesmo, aplicando 1ml na bezerrada, assim que a bezerrada nasce, para prevenir as bicheiras umbilicais. Informação da Embrapa-Gadecorte nas suas pesquisas de campo realizadas com bezerros. Vale ressaltar que a aplicação desses medicamentos, qualquer medicamento, deve ser feita sob observação rigorosa da dose que você vai aplicar, da dose recomendada, sobre o risco de morte do bezerro, principalmente os vermíficos. Observar se o vermífico, se o princípio ativo pode ser aplicado em bezerro. Existem alguns vermíficos que não podem ser aplicados em bezerros. Você tem que buscar uma orientação correta de um técnico habilitado, de um técnico que tem o conhecimento para te orientar de forma adequada. Então, aplique esse medicamento, observando a dose correta, porque se você aplicar uma dose errada ou um vermífico errado, você pode causar a morte do seu bezerro. Então, procure uma orientação técnica em relação à aplicação desse vermífico. O trabalho da Embrapa foi referente à ivermectina. A aplicação de 1ml de ivermectina em bezerros de 100 nascidos, auxiliou na prevenção das bicheiras umbilicais. É nesse sentido que a informação aqui foi passada, numa pesquisa da Embrapa-Gade-Cort. Mas busque orientação técnica em relação à dose, leia o rótulo, busque orientação técnica, aplique a dose correta nos seus bezerros. Então, é recomendado o uso preventivo de ivermectina em bezerros? Sim, é recomendado o uso de ivermectina em bezerros, na forma de você prevenir as bicheiras umbilicais, sempre atentando para a dose correta, o produto correto, e a vida e a aplicação correta. Se essa aula foi útil para você, Deus abençoe. Se essa aula foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal e de compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados a algum negócio, porque fazendo isso você vai estar ajudando, contribuindo no desenvolvimento e crescimento desse canal. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra, porque a prosperidade é natural, ela é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.